Cara, eu não entendi muito bem a diferença desse jogo aqui pro Rainbow Six. A gameplay me pareceu até maneira, porque a gameplay do Rainbow Six é maneira. Agora, se o boneco ficar cheio de poder também, aí é foda. Já vimos ali o boneco com escudo. Tom Clance é ex-defianto. O seu feedback é essencial para nos ajudar a fazer esse jogo ótimo. Mas no vídeo, eu vou te dizer como se envolver, mas primeiro, eu vou entrar na acção. Caralho! Que isso, cara. Coitado do Tom Clance, mano. Por isso que eles cancelaram aquele de Alienígena. Não ia ter um Tom Clance de Alienígena? Eles cancelaram, né? Cheio de poder. Não era pra ser um jogo sério de tiro. Pois é, né? Valeu, Elite Bone! Tamo junto, cara! Os caras se matando no gueto, né? Os caras que registram se matando no gueto. Qual o sentido disso? Caralho, tá passando muito rápido. Hades! Valeu, Hades! Desculpa, eu vou ver o que. O baitado moral. Valeu aí, cara. Três meses. Achei que fosse mais tempo. E suas habilidades e ultras criam oportunidades uníquas. Olha a Larissa aí. Olha a Larissa aí. De volta também. É, cara. Não, me pareceu melhor do que aquele de Alienígena. Aquele de Alienígena era ridículo, né? Elefante. Muito obrigado por assistir. Nós realmente queremos a sua entrada. Então, por favor, acesse conosco na mídia social. Elefante. Mas, pô, os caras não adianta, cara. Até a logo do jogo é rosa. Splinter Cell, cara. Quando voltar a Splinter Cell, eu não sei o que vão fazer com o cara. Porque Splinter Cell era um jogo totalmente sério. A Ubi não tem mais jogo sério. Ele vai voltar com o cabelo rosa. Assassin's Creed é bem sério. Porra, eu vejo. Cara, eu não entendi muito bem a diferença desse jogo aqui pro Rainbow Six. Será free to play? Acho que sim, né? Pô, eles não vão ter coragem de cobrar essa merda, né? A gameplay me pareceu até maneira. Porque a gameplay do Rainbow Six é maneira. Entendeu? Agora, se o boneco ficar cheio de poder também, aí é foda. Já vimos ali o boneco com escudo. Porque o Rainbow Six, pra mim, hoje em dia, ele tá todo zoado também. Rápido pra caralho. Cheio de poder, magia e tecnologia. Pra mim, tá todo zoado o Rainbow Six. O boneco corre pra caralho. Eu não consegui ver a diferença disso aqui. É porque no Rainbow Six, você joga polícia contra bandido. Aqui, aqui é o... É a galera da resistência se matando. Não entendi por que eles estão se matando. De onde você tirou que o Rainbow Six é rápido? Porra, deu jogando? Deu vendo os caras jogarem? É rápido pra caralho, cara. Hardline também, igual. Eu acho que o Rainbow Six, ele tinha tudo pra ser um jogo de estratégia. Ele é... Desses jogos aí, o que tem mais estratégia é o Rainbow Six. Disparado. Disparado. Mas, ainda assim... Agora eu acho aquela porra de caralho, é um minutinho pra acabar a partida. Porra, caralho, a partida é um minuto, cara. Você tem que ficar igual um doido. Correndo atrás da porra. Um minuto acaba. Quando lançou, pareceu muito maneiro. Hoje em dia, tá escroto. É, pois é. Entendi. São três. Mas, três minutos? O que tu faz em três minutos, cara? Eu só acredito no que pode ser dito em três minutos. Diga e repito. Eu só acredito em três minutos. Ninguém nunca ouviu essa música, né? Três minutos? Já passou. Desde que eu comecei a falar três minutos aqui, já passou três minutos. Nem o miojo é três minutos. Se você pega Ubisoft, você vê a qualidade de alguns personagens da Ubisoft. Como, por exemplo, o Eivor. A modelagem do personagem da Ubisoft não é ruim. Seria só eles pegarem aquele personagem lá, transformarem ele num personagem melhor, né? Que tivesse uma... Que desse em vida. O For Honor. Os caras conseguem fazer um jogo foda, cara. A Ubisoft tem condição de fazer um Breakpoint, Ghost Recon, Wildlands foda. Consegue fazer um Watch Dogs foda. Consegue fazer tudo foda. O problema é que eles não querem. Tudo colorido, tudo cyberpunk, tudo sujo. Igual a Kovac-Sindra e Nando Moura. Tudo imundo, jogo imundo, tudo sujo. Tiro no beco, porra. Igual o Dirt. Qual a diferença se esse jogo aqui é o Dirt de tiro? Dirt 5 de tiro. Dirt 5 de tiro isso aqui. Pô, por isso eu gostava do Argo, cara. O Argo era muito bom. A ideia do Argo era a melhor de todas. Pô, tu jogava Argo com os caras, cara, doidão, mano. Eu falei assim, caralho, tem um... O maluco, ó, tem um cara ali. Atenção, atenção. É o caralho. Nine o'clock. O caralho, Nine o'clock. Nine o'clock. Nine o'clock fodeu. Eu não sei onde é Nine o'clock, cara. Os caras eram tudo assim, tudo técnico, tá ligado? Só tinha gordo, né? Atrás do computador era tudo gordo. Botar pra dar uma corrida daqui e ali, o maluco não consegue. Mas, caralho, os caras sabem todas as táticas de guerra. O Argo era muito bom. Tu dava um tiro, o maluco ia pro saco. Acertou na cara, o maluco vai pro saco. E o Rainbow Six é bom que o tiro mata também, né? Ah, o Rainbow Six matava. Hoje não mata mais? Eu não sabia. Pois é, o problema do Argo é que ele não funcionava. Bom mesmo é o Squad. É, tem um outro também. Hell Let It Lose. Que tem uma galera jogando, já viram? For Honor, o combate não é nem tão escroto. É diferente. Mas eu acho do Dark Souls o melhor. Por que que o Assassin's Creed não é... Não tem o mesmo... A mesma modelagem de boneco do... Do For Honor? Me explica isso, cara. Não dá pra entender. São estúdios diferentes. Pô, tudo bem, cara. Mas, caralho, tá tudo na mão da Ubi, não tá não? Não dá pra tu ligar e falar assim... Caralho aí, cara. Aquela engine maneira que cês tem aí. Porra, não dá pra compartilhar não. Joga no Drive aí. Pra gente usar aqui no game. Aí, a campanha do For Honor... É... Duas horinhas ali pra você aprender a combar online. Igual a do Grand Battle. É, hoje em dia. Você aprender como é que joga o jogo... Pra você ir combar online. Caralho, flopou também. Ninguém joga mais essa merda. Ou joga. O BF novo não vai ter nem campanha, né? Pois é, a campanha dá muito trabalho, cara. Por que você odeia o Battlefield? Pô, mas eu não odeio o Battlefield, Alonso. Eu acho que desses jogos de lixo assim... O Battlefield é o melhor que tem. Mas acontece que nem o melhor hoje em dia... É bom pra mim. É, não... Eu sou um cara que não consigo aceitar... Que, pô, os caras tão há 10 anos fazendo o mesmo jogo. Mudando o gráfico um pouquinho. Sabe o que tu faz pra acabar com o Call of Duty Warzone? Pra fazer... Pra gerar um colapso na internet. Nas pessoas chorando. Bota a estamina no jogo. Acabou. Tu vai ver a revolução de gente gritando, chorando, se descabelando. Bota a estamina. Acabou o Warzone. É, o nego fica correndo e dá carrinho. Corre e dá carrinho. Corre e dá carrinho. Corre e dá carrinho. Corre e dá carrinho. Porra, cara. Sério mesmo. Uma pessoa que vai jogar um jogo. E joga desse jeito. Ela não tá muito normal. Aquele carrinho ali é o cérebro que já faz sozinho já. Igual do Crocopio, tá ligado? Já viu o Crocopio quando ia lutar? Que ele ficava assim, né? O que aconteceu com ele? Depois da última luta ele teve um derrame. Quase morreu. O que é aquela porra ali? O cérebro do cara flitou, filho. Né? Tu vê esses caras aí ficam jogando. Ficam igual o Crocopio, assim. O cara tá correndo. Aí ele dá o carrinho. Aí tá correndo. Aí dá o carrinho. PUBG gráfico de Nintendo 64. O problema do PUBG é que ele era mal feito. O PUBG tem delay no controle, cara. Tu pula, o boneco demora um século pra pular. Tu abaixa, o boneco demora. E não é o movimento do boneco que é lento, não. O comando demora a responder. Tu compara com o DayZ. É completamente diferente. Mas esse jogo é pra jogar no PC. Sim, no PC. PUBG já acabou, né? Se você tivesse um Battle Royale estratégico. Que não fosse super rápido. Que tivesse mecânicas boas de tiro. Tipo uma mecânica do The Last 2. Seria maneiro, cara. Imagina a mecânica de tiro do The Last 2 no Battle Royale. Com um ambiente maneiro. Seria chatão. Jogo super lento. Pô, mas tu tá com pressa, William? Porra, tá com pressa, cara. Tu assiste filme no Netflix em 2x, né? Em 4x, né? Tá com pressa pra combar? M mówail. 12 minutos. Tiesa clone. Tiesa nome. Tiesa nome. Lestia de ninguém. Tiesa nome. Um ambiente. Tiesa nome. Tiesa nome.